A oportunidade, o Corrêpo vendeu R$ 3.000.000 para a conta da sua moto e reduziu os impostos. Ficou ainda mais fácil e acessível comprar a sua conta a 0km. CG 125 Pan carece sem entrada e salve em 50 vezes de R$ 197. Aproveite e comece R$ 2.000 com a conta novinha. A hora é agora. A hora é agora.